Vou colocar uma ideia sobre dominância, liderança em Netflix. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou conectando também aqui no YouTube. Deixar simultâneo, vamos ver se hoje dá certo, se não explode nada aqui em casa. Que da outra vez explodiu, né? O celular quase que... Sei lá, quase que regaça o celular. E aí eu tive que apagar porque começou a travar no final. Oi, Martina, tudo bem? Estava na última, está hoje de novo. Que massa, legal, bem-vinda aí. Tati, beleza? Tudo bom? Bom, o pessoal está me dando uns feedbacks aí de que está odiando esse seriado na Netflix, cara. Eu estou usando o hype da galera de odiar a parada aí. Acho que já travou aqui o Instagram. Estou tentando acenar aqui para a Tati, não estou conseguindo, cara. Tati, não estou conseguindo acenar para você, mas considere-se recebendo um oi aí, tá bom? Bem-vindo aí o pessoal que está no YouTube também. Vamos trocar ideia aí sobre o segundo episódio da série. Intervenção canina, caramba. Está todo mundo odiando, galera? Tem alguém gostando dessa série? O que vocês estão achando aí? Vai mandando aí nos comentários. Quem está chegando já vai mandando o coraçãozinho aí, tá bom? Cara, eu vou falar para vocês que esse segundo episódio, assim, não foi tão ruim, assim, do meu ponto de vista. Deixa eu acender a outra luz aqui, gente, que está meio... Eu mudei o computador de lugar. E como vocês são de casa já, né? Vocês estão ligados que mudou aqui a configuração da casa. Segura o coração apertado até o fim. Até ele explodir, assim, ó, quem estiver no Insta. Quem estiver no YouTube, vai compartilhando, mandando na setinha aí. Então, cara, eu vou te falar que eu não achei tão ruim, assim, esse segundo episódio. O primeiro me deixou bem mal, tá ligado? Tipo, bem mal, assim. Que boa, cara. Não curti tanto, não. Aliás, eu super detestei. Mas esse segundo, meu, não foi tão ruim, assim, vai. O que vocês acharam? Vocês acharam que foi muito ruim? É, o segundo, a Amanda falando que é menos pior. A Débora está aqui no YouTube falando, se é de cachorro, eu gosto. Tá bom, Débora. Cara, eu vou te falar assim, ó. Bom, primeira coisa, vou reforçar aqui os pontos que eu trouxe na primeira live, né. Que, meu, é uma obra de entretenimento, cara. O cachorro está ali só para encher linguiça mesmo. Porque os caras não estão falando de adestramento. Solta uma outra dica, né, entre aspas, assim. Porque, dica, não sei se resolve muito. Fala mágo adestramento, beleza? Os caras soltam uma outra dica ali. Use elogios, use petiscos para motivar seu cachorro e tal. Mas, meu, esse seriado, ele é totalmente sobre entretenimento. E ele é um seriado que... Totalmente feito para a cultura americana mesmo, né. Você vê que o episódio abre, galera. Falando da história do jazz ali. Em Oakland, Oakland, you have survival skills e tudo mais. Ou seja, precisa ter habilidade de sobrevivência para garantir sua vida e tudo mais. Eles estão falando do conceito de vida americano, cara. Eles não estão falando de adestramento, sacou? E aí entra o cachorro na história mais para, tipo, atrair um nicho, assim. Do que para falar sobre educação, conhecimento, da cultura pet. E, assim, o meu ponto de vista, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, aí, ó, a galera chegando em massa aqui no Instagram. Muito legal. Bem-vindos aí, pessoal. Mandem corações aí. Antes da gente entrar propriamente dito na questão dos méritos do episódio, da técnica de treino, né. Eu não sei nem se eu começo pelo final das anotações ou pelo começo aqui. Porque ele deu uma morrida na metade do episódio. Achei que ficou meio chocho, assim. Mas, ó, só para deixar claro. Meu, eu não estou fazendo uma campanha contra o adestrador em si, tá ligado? Tipo, Jess. E, para deixar ainda mais claro, eu mesmo não sabia, cara. Quando eu comecei a treinar cachorro, eu não sabia. Que algumas coisas eram percebidas como aversivas pelo cachorro. Simplesmente porque ninguém nunca me falou que o cachorro tinha uma percepção. Aí você fala, Kleber, nossa, você é o cara que fala das emoções. Pois é, hoje eu falo das emoções dos cães, né. Mas há dois anos, três anos, dois anos e meio, três anos atrás, eu não falava. Eu tinha ali uma sensibilidade e eu não usava punições como esse cara usa, tá? Puxão de guia e tudo mais. Isso eu não fazia. Porque a primeira vez que eu vi, eu já fiquei mal, assim. Me deu um negócio que eu não sabia o que era. O que eu estou dizendo é, eu não sabia da percepção, do ponto de vista do cachorro, como ele enxergava isso. Hoje eu sei, sacou? Mas ver os caras fazendo puxão de guia já me incomodava. Me dava enjogo, me empurrava o estômago. Então eu não fazia, tá? Mas o ponto que eu comecei a dizer é o seguinte. Eu não estou criticando o cara. Porque pode ser que ele esteja, meu, num momento de ascensão. Num momento de se permitir estudar. Você vê que ele lança ali uma ou outra palavra. De novo, ele falou da dopamina, né. Que ali a Netflix traduziu como o hormônio da felicidade, se eu não me engano. E é simplificar. Dopamina, na verdade, é um hormônio relacionado à coragem de vencer desafios, tá? Então, o que eu falei lá na última live. Você quer ter dopamina, amigo? Começa com superação de pequenas tarefas. Se o seu dia começou uma bosta, começa fazendo aquilo que você já se programou pra fazer. Ainda que seja uma tarefa pequena. Porque isso vai te dar coragem pra vencer o seu dia. Tá? Por isso que lá na Dog's Word, depois eu falo do ritual matinal extraordinário. Que é um conceito que o Flávio Passos traz no curso Como a Fora da Caixa. Que hoje se chama Projeto Longevidade. É exatamente esse o nome que dá, que ele dá lá, mas eu chamo de ritual matinal somente. Ele chama de ritual matinal extraordinário. Por quê? Porque é uma forma de você começar a injetar o seu cérebro, começar a injetar no seu corpo dopamina pra você vencer seu dia. Ou seja, o hormônio da coragem. Claro que você vencer no seu dia, fazer as coisas que você se programou pra fazer, também vai te deixar feliz. Quem não se sente feliz realizado quando realiza as coisas que se programou, né. Então você vê que o cara, de repente, tá tentando começar ali a se lançar num conceito mais científico. Então a crítica não é contra ele, tá? É uma avaliação da obra de entretenimento em si. Que vem resgatando aí, talvez, até o conceito do Dog Whisper, né. Que era o encantador de cães da... Acho que da Netgeo, do National Geographic, sei lá. Um canal a cabo aí do César Milã. Que tinha esse programa com o César Milã, que chamava o Encantador de Cães. É uma remodelagem, né. É uma... Os caras revisitaram ali, visitaram o conceito do César Milã. Pegaram outro cabra pra fazer, que é o Jazz Leverage. E tá fazendo a mesma coisa, entendeu? Se parar pra pensar, não teve nenhuma evolução no show em si, né. No programa em si, não teve nada de diferente. Tá? É a exata mesma coisa. Pessoas com alguma dificuldade. Aí chega um cara com a solução mágica, que é a dominância e a liderança. E por que a dominância... Agora vamos falar do episódio em si. Por que que dominância e liderança tem tanta atratividade, tanto apelo? Falei da cultura americana, tem aqui no Brasil também, porque acaba que muitas culturas se espelham na cultura americana. Cara, dominância e liderança tem muita atratividade porque é um conceito simples, fácil de aplicar e que talvez traga resultado. Talvez. Às vezes funciona. Só que esse funcionar... Fala Fred, bem-vindo aí, tá no canal no YouTube lá, massa. Vai compartilhando aí, tá, galera que tá no YouTube, que tá no Instagram. Convida os amigos aí. O fundamento que os caras... A Tachi tá perguntando aqui. O fundamento que os caras usam em todos os episódios, nos dois, né, só de doido até agora, é o conceito de liderança, de dominância, tá? Esse conceito, ele é cientificamente invalidado. Não é que ele está... Não é que não existe. Existe, só que a própria ciência invalidou esse conceito. Porque o cara que criou o conceito da dominância, eu sou muito ruim com nomes, gente, me desculpem, mas tem um vídeo lá no meu canal, dois até, no qual eu explico. Esse cara, cientista, estudou lobos em cativeiro. E aí falou, os lobos lutam pela dominância. É óbvio que se você pegar lobos que não são da mesma matilha e colocar eles em ambientes fechados, limitados, eles vão disputar recursos e eles não têm pra onde fugir. Eles estão impedidos de mostrar todos os processos ritualísticos, de evitar conflitos na natureza que eles têm. Por quê? Porque eles estão num espaço fechado, disputando recursos. Na natureza não é assim. Na natureza existe ritual pra tudo, gente. Inclusive pra evitar conflito. O próprio conceito de marcação de território é uma simplificação de um comportamento social complexo, tá? A marcação de território não é só marcar, fazer xixi e dizer esse pedaço é meu. A marcação de território, ela tem um papel social de comunicação com outros indivíduos. Se eu sou um cachorro, um lobo, eu passo aqui, faço um xixi e eu só volto depois de duas semanas, o outro lobo da outra matilha que tá frequentando vai falar, pô, meu pedaço aqui tá abandonado, que eu passo aqui todo dia e o cheiro tá cada vez mais desaparecendo, o cara que mijou aqui ou ele morreu ou ele abriu mão do pedaço. Entende? Então, o cérebro do cachorro, do lobo e de outros animais que tem esse lado social mais aguçado, ele foi preparado pra saber identificar essas pistas olfativas, tá? Então não se trata apenas de ser o líder e ser dominante. Não é isso. O cara, aí beleza, retomando, o cara que fez essa avaliação, passadas algumas décadas, acho que o estudo é da década de 70, Raiane, tá indo e corrijo se eu estiver errado, esse estudo, em 1996, se eu não me engano, o cara veio ao público, tem lá um videozinho dele no YouTube falando, cara, era o que a gente tinha na época, é o que a gente usou pra se espelhar, pra estudar, mas aquilo não é a vida natural de um lobo. Só que os caras pegaram no adestramento, que também, diga-se de passagem, quando começou a ideia do adestramento, não tinha nada de moderno, não tinha ciência. E aí os caras pegaram e falaram, mano, o lobo é assim, então o cachorro também é, então se o cara do lobo precisa de dominância, cachorro veio do lobo, cachorro também é de dominância. E aí começaram a aplicar o conceito da aplicação de punição com a justificativa de que, a galera em peso aí no Insta, muito massa, pessoal, bem-vindos aí. Então começaram a aplicar esse conceito de punição, porque na natureza existe punição, e na natureza não existe punição, tá? Punição quem faz é o ser humano. O ser humano te dá multa se você paga atrasado, e não te dá desconto se você paga adiantado. Quem faz punição é o ser humano. Natureza não pune. Natureza é causa e consequência. É comportamento e consequência. Eu sou um filhote, escolhi não seguir a minha mãe, ou escolhi não ficar aqui onde a minha mãe me deixou, se ela voltar e eu não estiver aqui, ela vai me procurar. Só que qual é o risco na cabeça do filhote? Ele não sabe. Ele vai aprender com as consequências. Nas nossas casas não existem opções amplas como existem na natureza. Então o conceito de punição não deve ser aplicado, não é porque ele não funciona, e esse funciona entre aspas. É porque ele não é natural, tá? Ele não faz sentido no mundo do cachorro, porque o cachorro não é educado assim na natureza. Então esse é o primeiro ponto. Klebre, quando você diz que funciona, não é que funciona, funciona. É que o cara que aplica uma punição, muitas vezes o cachorro deixa de fazer a cagada, porque ele sabe que ele vai ser punido. Comportamento e consequência. Então ele sabe, eu vou ser punido se eu fizer isso. Mas ele não tem pra onde canalizar essa energia. E o cara vem trazer dopamina, lá no seriado, ele fala dopamina, dopamina. Só que não é só dopamina que governa a vida do cachorro. Quem dera fosse simples assim, né? Se fosse simples assim, eu poderia ficar no exemplo que eu dei na primeira live, que eu falei, eu só tenho um neurônio, que é responsável pelo lado curioso, infantil, e aberto ao mundo, que aceita as coisas como elas são. Vamos simplificar tudo, então. Mas não é assim que funciona, sacou? Então, tem esse lado científico aí, e ele fala da questão hormonal, só que os hormônios, gente, os hormônios são, eles regulam emoções. E as emoções, por sua vez, disparam comportamentos. Então, por exemplo, tem um conceito, tem um momento lá no episódio 2, que ele vai tentar fazer o cachorro deitar, e o cachorro não deita. Por que o cachorro não deita? Vocês já pararam pra se perguntar por que é tão difícil fazer um cachorro ativo, agitado, deitar? Quem quer tentar aí me responder? Eu vou tomar um golinho de café aqui. Tenta me responder em poucas palavras. Por que é tão difícil fazer um cachorro deitar quando ele tá agitado? Cara, é difícil, porque o cara de estar agitado é o corpo que você tá vendo. Mas o estar agitado começou aqui no cérebro. E o cérebro mandou uma carga hormonal que deixa o cara, manda responder o contrário aqui. O contrário é o exato, né? Deitar é relaxamento. Deitar é um estado emocional de calma, de concentração. E dependendo do jeito que deita, deitar assim... Ah, relaxamento. Deitar... Como o cara deita assim, meio de frente, como o cachorro... Deitar assim é o cachorro, tá? De barriga pra cima. É total relaxado. Deitar assim é uma posição de relaxado, calmo, mas não total repouso. Ainda com um nível de foco que é menor do que o nível de foco sentado, que é melhor do que em pé nas quatro patas. Então o cachorro tá em pé nas quatro patas, ele tá com um nível de energia provocado por uma resposta emocional que é incoerente com o estado emocional de relaxar, de deitar. O cara tá agitado. Você chega num estádio e fala assim, torcedores todos, agora vocês... Agora todo mundo parou, hein? Parou de torcer. Agora todo mundo deita. Ninguém vai deitar, sacou? Não tem sentido. Eu vou dar um cachorrinho quente, um lanchinho, um cachorro quente pra cada torcedor que deitar quando o time fizer gol. Qual que é a graça, cacete? Tem graça. Entendeu? Então o estado emocional governa também a parte corporal. Assim como o corpo não tá sozinho, só respondendo. O corpo também manda recados pro cérebro e pra mente. Então a gente muitas vezes usa o corpo no adestramento pra ajudar a mente desse cachorro a se acalmar, parar de ficar catando coisas no ambiente que não tá acontecendo nada e mandar pro cérebro. Amigão, não tá acontecendo nada. Aqui, você pode desligar, por favor? Eu gostaria de um repouso. Então o corpo deita, a mente começa, ah, beleza, tá acontecendo nada aqui. Aí o cérebro tem condição de focar, tá? Esse que é o negócio. Então assim, só retomando pra gente fechar, eu não estou criticando a metodologia do cara, embora eu não concorde com ela. Eu tô criticando a Netflix sem prestar a fazer um trabalho de mostrar que dominância e liderança são a mesma coisa e não são. E principalmente de dizer que dominância funciona, dominância não funciona. Kleber, por que que liderança, dominância não funciona? A galera tem me mandado mensagens aí no Instagram, no direct. É, por exemplo, cara, e esse é o exemplo perfeito de uma pessoa que eu não vou falar o nome porque eu não perguntei se podia. Mas a pessoa me perguntou lá no Insta, ah, por que que não funciona? E contou o caso dos cães dela e tal. E esse episódio veio trazer exatamente isso. Cara, eu acho tão louco. Porque olha só, só trazendo antes disso, vou guardando os spoilers, vou deixar os spoilers e no final eu falo tudo. Falei, avisar, tudo bem. O que que acontece, cara? O César Milã, eu não critico o César Milã porque eu peguei a parte boa dele. Então o que o César Milã falava? Meu, você tem que passear todo dia e tudo mais. Onde que a maioria da galera focava nos estudos, nos episódios do César Milã? Focava no colchão de guia e falava não. Cara, foca no simples que não funciona, né? Atitude simples pra resolver um problema complexo. Cara, por que que funcionou comigo com a Wendy? Sem eu puxar a guia e sem eu ficar gritando com ela. Primeiro porque eu já tinha testado a metodologia do brasileiro que fala pra jogar coisa barulhenta perto do cachorro e eu já vi que isso piorou o problema. Nossa, gritar com ela vai cagar tudo, né? E segundo, porque eu foquei no que o brasileiro não me falou, o treinador brasileiro não me falou, foquei em fazer o que eu tinha que fazer. Não no que a Wendy tinha que fazer. E aí que tá a mágica desse episódio, cara. Então, assim, se a gente assistir como obra de entretenimento buscar os bons elementos ali ainda dá pra salvar a obra, tá? Mas se focar no colchão divino não, esquece, não vai funcionar. Por que que esse episódio até que foi bacana? Porque a família ali, o casal, trouxe toda uma questão familiar de conflito e tudo mais girando em torno do cachorro. Ou seja, o cachorro está provocando os conflitos. Vamos concordar que o cachorro é só um reflexo do relacionamento. Só que quando o cara chegou, o Jess chegou e começou a dar algumas sacadas ali pro cara, depois eu vou falar das terminologias que ele usou, ele provocou nessa galera uma sensação de, meu, tá nas minhas mãos fazer. E essa galera abraçou. Então a galera deixou, não é que deixou, mas assim, não focou tanto no não e no puxar a guia. Focou mais no que eu tenho que fazer. Que é exatamente isso que eu fiz quando eu assisti César Milã. Cara, o Andy não passeia, lógico que ela vai ser hiperativa. O Diesel, o cachorro desse segundo episódio, pelo que eu entendi, não tinha passeio com frequência. Porque se tivesse, ele não teria mudado como ele mudou em três semanas. Então eu comecei a passear com o Andy e é óbvio que ela mudou. Ela atende a necessidade básica. O Diesel não tinha o passeio recorrente, não tinha atenção focada ali pra ele, não tinha treino. Então é óbvio que ele mudou, porque agora ele começou a ter. Então se você focar no que você tem que fazer, fala dele, beleza, cara? Chegando aí também no Insta. Se você foca no que você tem que fazer, o cachorro muda. É óbvio que ele muda. Agora se você foca só no puxar a guia e falar não, o cachorro não vai mudar, porque ele vai ficar sem alternativa de comportamento. Ele vai até mudar, só que ele vai mudar fazendo mais coisas erradas. Então o cachorro tava tentando pular, ele vai morder alguma coisa. Ele não pode pular, ele não pode morder. Ele vai ouvir não aqui e não ali. Aí ele não pode pular, não pode morder, ele vai comer uma planta. Aí ele pula ouvi não, vai morder um negócio ouvi não, vai comer a planta ouvi não. Ele vai ficar sem a alternativa, ele só vai fazer cagada. Agora quando você para e fala, amigo, vem aqui, passa um petisco. Cara, qualquer cachorro, qualquer cachorro, você pega um petisco, eu recomendo inclusive começar pelo basal, ou seja, o nível da base, começar com a ração. Para na frente de qualquer cachorro, pega um petisco que seja atraente dentro de casa, passa na frente do focinho dele e traz pro olho. Contato visual, eu falo disso todo dia, cara, lá no canal, aqui no Instagram também. Vídeo do contato visual, por que é importante o contato visual, quais os hormônios que fazem parte dessa relação de conexão, né? Falou de tudo isso, ocitocina, dopamina. Qualquer cachorro que responde, é óbvio. E aí você está com um cachorro totalmente desorientado em casa, que está causando problema exatamente para chamar a sua atenção, para a necessidade básica dele, aí você entra com qualquer coisinha, é óbvio que o cachorro vai responder. A minha crítica é, se o cachorro responde com reforço positivo, para que usar a punição, pelo amor de Deus? E aí é que eu vejo muito o adestrador da linha da punição, do treino misto, ah não, mas a punição, a dominância, a liderança, velho, liderança não é dominância. Para começar, a gente vai falar do conceito de líder de matilha. Dominância é com base em punição, é com base em violência. Você ficaria trabalhando em uma empresa que seu chefe te agride todo dia? Independente do salário, se você ficar em uma empresa trabalhando com um chefe que te agride todo dia, você é masoquista, amigo. Então, se você fica, é problema seu. A natureza não funciona assim. Algumas pessoas funcionam. Provavelmente, alguns cães gostam. Não estou falando que nenhum vai aceitar. Mas, se a gente pode usar só o reforço positivo e dizer exatamente o que o cara tem que fazer, por que eu vou usar a punição? Não tem sentido. Então, dominância não é liderança. E liderança não existe entre espécies. Você nunca vai ver um leão falando, porra, essa girafa aí me parece bastante centrada, equilibrada. Tá aí, eu vou seguir essa girafa porque ela me parece um bom exemplo. Quem é louco? Só o ser humano que trabalha com punição e liderança que fala que cachorros seguem líderes humanos. A relação que foi construída entre seres humanos e cães é de... É um relacionamento, é de conexão, é de confiança, não é de liderança. Para pra pensar que entre humanos mesmo... Cara, quem aqui para pra seguir como líder um cara que tem menos habilidade de se comunicar, dar menos exemplos ou exemplos de qualidade ruim... Pegar jogador de futebol, beleza? Pra gente falar, porque eu já não gosto de futebol mesmo, então foda-se, eu vou falar de futebol. Vamos pegar caras aí do futebol que brigam em campo, xingam o juiz, quem segue, quem em sã consciência fala assim, não, o jogador... O Wagner Love, vai, que não tá mais na alta, ele não fala de um cara que não tá em alta, também não sei se tá, que não assiste futebol. O Wagner Love, ele é um baita exemplo de ser humano. Oi? Como assim, cara? Como assim o cara vai se envolver em um traficante? Como que isso pode ser um exemplo de ser humano? Desculpa se ele não consome droga, não tô falando que ele consome, entendeu? Eu não tô falando isso, tô falando de exemplo de ser humano. Entende? Consegue entender a parada que eu tô dizendo aqui? Meu, o cara que... Ah, é porque ele saiu da... O Zidane, puta, perfeito, dá uma cabeçada no jogador lá na Copa do Mundo. O Zidane é um puto exemplo de ser humano. Como assim, brother? Um puto exemplo de ser humano não vai ficar puxando o guia do cachorro quando ele tá puto. É, eu posso ficar puto, eu tenho direito de estar puto como amestrador, como ser humano, eu sou um ser humano. O cachorro fazer merda não me dá o direito de ficar puxando a guia dele. Entende? Se eu tô puto e o Zezinho tá fazendo merda, Zezinho, para, cara, por favor. Para, por favor. Faça uma massagem no cara, pressiona os pontos de tensão, alguma coisa que não seja punitiva. Eu tô puto porque o meu time tá perdendo, eu não vou sair dando voadora cabeçada, sacou? Eu vou chamar o meu time e falar, galera, hora de parar e sentar, meu objetivo é marcar gol, não é dar carrinho, não é dar voadora, não é bicuda, né? E eu gosto de usar o timeout que a Amanda comentou aqui. Eu gosto de usar o futebol, cara, porque o futebol ele é um emblema, tá? Não sei se vocês sabem, mas ele é um emblema de guerras, né? Você bota uma camisa ou o outro cara bota outra. E aí, cada um de um lado a gente vai guerrear para ver quem manda. É isso, tá? É o circo. Desculpa, mas é o circo. Quem gosta de futebol me perdoe, mas ainda carrega resquícios do circo romano, ok? Desculpa aí quem gosta de futebol, mas a gente tá aqui pra falar de cachorro, não de futebol, eu só tô dando exemplo. Então, liderança, cara, na própria espécie humana a gente segue pessoas que dão exemplo, pelo amor de Deus. Se eu não dou exemplo do meu cachorro, por que ele vai querer ficar perto de mim? Por que ele vai confiar em mim? Conseguem entender a parada? Então, é aí que muito avestrador da punição fala dominância e liderança. Não são a mesma coisa. Liderança é liderar pelo exemplo. Meu cachorro confia em mim, porque quando ele faz cagada, o Andy, outro dia fez cagada no portão. Tinha lá um cachorro latindo, ela foi pra cima. Parei, o Andy, mano, parou, brother. Senta aqui, olha pra mim, o que que tá acontecendo? Troca uma ideia, cara. O que tá acontecendo? Dá pra você parar? Você é melhor do que isso, Andy. Troca uma ideia. Você é melhor do que... Ela para, olha pra mim, eu falo, pronto, você tá calma agora? Agora a gente pode seguir em frente? Isso, cara, isso é exemplo. Pode chamar de liderança, se quiser. Mas a liderança não é entre espécies, ok? Por que que o cachorro filhote segue o cachorro adulto? Falei merda, né? Cachorros filhotes não seguem cachorros adultos. Puxa a orelha do Cleber. Por que que o lobo filhote segue o lobo adulto? Não é porque o lobo adulto é dominante. É porque o lobo adulto garante a sobrevivência do filhote. É porque se eu parar e observar esses caras mais velhos, pode ser que eu aprenda a desenvolver minhas habilidades de caça e pregação, tá? Então, se eu sou um filhote, eu sigo por causa disso. Então, tem toda essa... E aí, cara, entra também, eu acho que vale a pena falar disso. Entra muito a questão de como a gente atribui significados às palavras, né? Liderança é uma palavra, dominância é outra palavra. A gente ouve as duas juntas e automaticamente não sou eu, não é você. O nosso cérebro faz isso. A gente ouve as duas juntas e a gente fala são a mesma coisa. O cérebro fala, meu, palavras que se conectaram, elas devem ter o mesmo significado. Não tem, tá? Se eu pegar uma palavra difícil de explicar, amor. Quem me explica o amor aí, por favor? E eu quero que outra pessoa depois explique o amor e me diga exatamente isso. Cara, tem muita divergência sobre o que é o amor, entendeu? Então, as palavras carregam significados. Esses significados são individuais. Então, eu posso estar falando de liderança querendo dizer que eu dou exemplo, que quando o meu time tá pra baixo, eu vou e sacudo os caras, levanto a moral deles, busco trazer os pontos positivos. Wend, isso é melhor do que isso. senta, ponto positivo dela. Senta, se concentra, olha pra mim. Então, eu posso dizer que eu sou um líder se eu faço isso. Outro cara vai falar, não, liderança é o trazer o chicote e falar, galera, a gente tem que bater meta e o emprego de vocês depende disso. Puta, amigo, jura? Cara, pra mim, não bate o conceito de liderança. Então, cada palavra, cumplicidade, a Tati tá falando aqui no Insta. Amor é cumplicidade. Amor pode ser troca, não pode? Cumplicidade implica troca. E se eu for pegando associações de palavras, quem já fez esse exercício? Pega uma palavra e diz as palavras que estão associadas. É muito comum com um exercício de marcas, né? Refrigerante, qual o primeiro refrigerante que você lembra? Cerveja, qual o primeiro cerveja que você lembra? Exercício de conexão, de associação, cérebro faz automático, sacou? Então, perdi o que eu tava falando aqui. Ah, sim, liderança. Então, as palavras trazem significados e cada indivíduo vai ter a sua concepção de palavras, desses significados, baseados na própria experiência de vida. O Jess traz isso nesse segundo episódio, né? A minha experiência de vida, a minha mãe veio do nada, eu sobrevivi nas ruas. Então, pra ele, cara, sobreviver foi focar no adestramento. Pro amigo dele, sobreviver foi focar nas drogas e ser preso. Quem tá certo, quem tá errado? Por isso que eu não tô criticando o cara, sacou? Ele, se comparar, ele seguiu um bom caminho, né? Se comparar ele com o adestrador que trabalha com a linha positiva, pô, aí a gente começa a nivelar por cima já, né? Aí fica mais fácil criticar o cara. Porque a gente tá pegando um cara com o adestrador que usa somente o reforçador positivo, ele tá no nível assim, não dá pra negar, né, cara? Trabalha com mais respeito, trabalha com mais método, trabalha com base em reconhecer a emoção, estuda mais, tá? Então a gente começa a nivelar puxando a régua pra cima, não pra baixo, beleza? Então tem toda essa questão aí conceitual das palavras, essa questão dos significados, tá? Isso é bem importante da gente entender também e abrir o coração pra parada, tá ligado? Tipo, quer criticar, critica a Netflix aí de boa, porque, meu, eu acho que poderia ser melhor, assim, a parada. Mas, enfim. Uma outra coisa aqui, voltando pro seriado, cara, o seriado inteiro, mano, eu fiquei pensando, brother, pelo amor de Deus, relaxa essa guia, relaxa essa guia, relaxa essa guia que tá me dando agonia, aquela guia tensa. Meu Deus do céu, vocês ficaram com essa agonia? Fico com agonia, escreve, fiquei com agonia, ou então manda coração aí, tá? Eu fiquei muito agoniado de ver aquela guia tensa, pelo amor de Deus. Teve uma aula outro dia, que eu fui fazer com uma tutora, e eu falei, meu, você vai dormir repetindo esse mantra, a guia tem que estar relaxada, a guia tem que estar relaxada, você vai socializar o seu cachorro, vai mostrar, construir um processo de socialização pro seu cachorro filhote, você quer a guia relaxada, você não quer a guia tensa, porque a guia é relaxada, ela vai fazer, ela vai, primeiro, dar mais liberdade comportamental pro seu cachorro, liberdade comportamental é importante, quer falar de dopamina, amigo? Quer falar do sistema holístico? Fala então de liberdade comportamental, liberdade comportamental é importante, pra quê? Porque o cachorro tente se comunicar, pra que o cachorro consiga se aproximar de uma maneira cautelosa. A guia tensa, o cachorro vai ficar sempre armado, outro cachorro pode reagir a isso, por quê? Porque é o cérebro, não é o cachorro, o cérebro vê e fala, mano, esse cara aí tá armado pra você, brother, se arma também. Então, quer falar de conceitos holísticos e dopamina, fala de liberdade comportamental. Aí, nessa aula, eu falei, fulana, guia relaxada, guia relaxada, guia relaxada, guia relaxada, tem que fazer, dormir repetindo, guia relaxada, acordar falando, guia relaxada. Tem sonoguia, tem exercício pra ensinar o cachorro, sim, a parar de puxar guia, mas se o cachorro está se aproximando de outro cachorro, por exemplo, nesse exemplo da aula, eu não vou deixar ele lá na frente e ficar com o meu braço esticado. E aí, olha como é interessante entender cérebro, né? Eu, quando vou, eu, ser humano, não eu, 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 ser humano, quando vou conduzir um processo de socialização com o filhote, eu não conheço outro cachorro, meu cérebro já me põe em estado de tensão, o meu cérebro me pôr em estado de tensão já me deixa tenso, corpo tenso, cachorro que não deita, tá? Aí, eu tenso, puxo guia, o meu cachorro não está tenso, quem está tenso sou eu, mas quando eu puxo a guia, não é que o meu cachorro fica tenso porque eu estou tenso, ele fica tenso porque ele não consegue se movimentar, ele perde a liberdade comportamental dele, se ele perde a liberdade comportamental, ele vai ficar tenso, o cérebro fala, mano, você não está conseguindo se comunicar, o cérebro fala, aí o cachorro fala, eu não estou conseguindo me comunicar, e aí o cachorro não consegue se comunicar, né, então a guia sempre tem que estar relaxada, aí me dá essa agonia de ver a parada da guia tensa ali o episódio inteiro. Galera, vocês estão curtindo aí? Quem está no YouTube, quem está no Insta, tá legal? Manda aí, tá legal pra caramba, manda coração, toda hora aí, compartilha, deixa eu só tomar um cafezinho aqui, como se eu já tivesse pilhado o suficiente. Então, vamos lá, voltando aqui, aí, cara, uma parada que eu achei interessante, assim, mais do ponto de vista de episódio, de obra de entretenimento, né, meu, eu não sei onde a Netflix quer chegar com a parada, mas você vê que no episódio, o cara traz, vocês não mandaram coração, manda coração, o cara traz ali o, a questão da discriminação social, desculpa se eu falei o nome errado, a discriminação contra negros, não sei se é discriminação social, acho que é étnica, né, que fala, não sei, desculpa, gente, não é arrogância, que eu realmente estou confuso com o uso das palavras aqui, mas ele traz essa questão da discriminação contra os negros, né, e você vê que não tem a ver com cachorro, tem a ver com a vida social americana, esses dias eu terminei de ler o livro do Barack Obama, ele traz muito isso, né, o presidente afro-americano e tal, como a sociedade americana é preconceituosa, não só com negros, mas com indivíduos de outras nações, de modo geral, ele traz muito isso, e o episódio resgata essa questão aí, tá, então, do ponto de vista de obra, eu acho que tem ainda um papel social aí pra fazer, a gente pode focar na coisa ruim, ou focar na coisa boa, né, o Jazz nesse episódio, ele traz, o meu amigo focou nas drogas, eu foquei nos cães, meu, quem sabe, se o cara não tivesse focado no cachorro, não seria um delinquente, sacou, então, acho que é interessante a gente também se, acho que é compadecer, né, compaixão, é ter compaixão, assim, pela parada, não julgar, sacou, porque a gente não sabe a história do cara, enfim, e todo mundo tem o direito de odiar a série, tá, não tô falando, não odeio a série, todo mundo tem o direito, se tem o direito, eu também tenho, não tô gostando, eu tô assistindo aqui pra trazer a discussão, é, um ponto interessante aí, pra amarrar com o que eu falei, de quando a gente começa a usar o adestramento, técnica de adestramento, não tem necessidade de usar a punição, é que o Diesel é um cachorro de um ano, cara, e puta, meu, sinceramente, eu não conheço nenhum cachorro de um ano, que não seja da pá virada, todos são, um ano é um filhote ainda, ainda mais um cachorro de grande porte, que não, provavelmente não tem uma rotina e tudo mais, né, então a gente não fala de cachorro hiperativo, gente, sem atender necessidade básica, tá, a gente precisa atender necessidade básica, aí eu falo, pô, passeio cinco horas, o meu cachorro, não faço um passeio de cinco horas, mas eu tenho cinco horas, só um exemplo, tá, gente, tenho cinco horas pra dedicar pro meu cachorro por dia, a gente faz dois passeios de uma hora, ele me, além dos passeios, ainda inclua ele na minha rotina, eu trago gente em casa, ele vai trabalhar comigo, por exemplo, e ainda assim ele não para quieto, aí a gente tá falando de um cachorro hiperativo, algum distúrbio causado, por exemplo, por exposição prolongada a estímulos estressantes, pode acontecer, tá, ou então um cachorro que teve ao longo de bastante tempo na vida dele, não vou precisar o tempo aqui, mas vamos, só pra dar um exemplo, durante um ano, esse cachorro foi negligenciado em termos de necessidades básicas atendidas, aí eu entro com, ó, mandando o coração no Insta e no YouTube, sensacional, da hora, é, então, se eu negligenciei necessidades básicas ao longo de um ano, um ano e meio, aí eu começo a colocar um passeio por dia, vai melhorar, mas esse cachorro ainda vai continuar muito imperativo, é, muito imperativo, não sei se isso existe, mas enfim, vai continuar mostrando certos níveis de ansiedade, porque ele teve necessidades básicas suprimidas, ou não atendidas, durante um ano da vida dele, então é meio que correr atrás do prejuízo, tá, aí é nivelar mesmo a questão aí, cada cachorro é de um jeito, ok, mas o ponto é, eles trazem a questão da hiperatividade, mas não trazem a questão de, amigo, está tendendo necessidade básica? Se não está, amigo, então sem chance. Teve um ponto positivo nesse episódio, que foi a discussão de gritar com o cachorro, ou falar mais firme, e tudo mais, né, e aí teve essa discussão do casal, a mina falando, mano, você está estressando o cachorro, e eles, uma OBR lá e tal, e o Jess falou, meu, gritar não é o caminho, né, a orientação no timing certo é que é o caminho, né, não foi exatamente isso que ele falou, mas foi o ponto que eu quero ressaltar aqui, tá, agora o ponto negativo, né, meu, o cachorro precisa sentir autoridade, e eu já vou casar com uma outra informação, ele traz em muitos momentos, a palavra control, you need control, control, control the dog, control, control, empowering, né, te empoderar, e eles, o americano traz muito essa questão de empoderamento, através de assumir controle, e muitas vezes a gente precisa delegar o controle, né, ou seja, ao invés de eu tentar assumir o controle de tudo que está acontecendo, que vai me deixar louco, enlouquecido, pirado, porque acontecem muitas coisas, que tal se eu delegar um pouco do controle, né, que tal se eu ensinar, por exemplo, se eu sou um gestor, uma pessoa que tem uma equipe, um pai, uma mãe, que tal se eu ensinar para o meu filho, para a minha filha, o que ele deve fazer, para que eu não tenha que ficar controlando o meu filho, a minha filha, se eu sou um chefe, um gestor, que tal eu delegar, ensinar para a minha equipe, como fazer, o que fazer em determinadas situações, para que eu não tenha que ficar controlando o trabalho da galera, se eu sou um adestrador, um doutor, que tal eu ensinar para o meu cachorro, dá para ele, criar autorregulação, corpo, cérebro e mente, né, amigo, você está estressado, o que tal se chacoalhar, ensina, marcação de comportamento, né, o cachorro chacoalhar, começa a recompensar, quando se chacoalhar, traz isso para a consciência dele, pô, quando eu chacoalho, eu ganho recompensa, quando eu ganho recompensa, depois de me chacoalhar, além de tudo, eu fico mais calmo, o cérebro vai trazer essa engenharia reversa, e vai ensinar o cara a se autorregular, então, o americano tem muito essa coisa de, mostrar autoridade, o cachorro precisa sentir autoridade, não, não precisa, o cachorro precisa aprender a se autorregular, e se ele não sabe fazer isso sozinho, é natural que não saiba, aí a gente tem que ensinar, tá, e aí entra a questão do adestramento, tá, às vezes só atender necessidade básica de ajuda, ok, aí, cara, tem um ponto sensível ali, que você vê que entra de novo na obra de entretenimento, e é bem sensível isso, tá, aqui no Brasil é, lá mais ainda, a questão da religião, que ele é muçulmano, né, mostra o cara orando lá e tudo mais, é, só que, e aí tudo bem, beleza, eu, puta, quem me conhece de perto sabe que eu sou mega cabeça aberta, não tenho preconceito com nada, cara, zero de preconceito com, tenho zero de preconceito total mesmo, tá, é, mas eu sei que isso aí é uma parada que pega lá nos Estados Unidos, por toda a história, a questão dos atentados, a questão da religião muçulmana, não ser bem compreendida, né, então, você vê que os caras já estão provocando ali, né, a Netflix nichou falando sobre cachorro, qual a chance de não conseguir adestrar um cachorro, a Tati está me perguntando, boa pergunta, vou deixar para o final, Tati, só para não perder a linha de raciocínio, então, a Netflix está nichou falando sobre cachorro, mas, ao mesmo tempo, está trazendo as questões sociais, as questões étnicas, religiosas ali, do quanto a população negra, por que que pegou um, por que que o César Miller era mexicano, escolhido para fazer um seriado, pô, porque tem a questão do preconceito, da imigração ilegal, por que que pegaram um cara que, eu não sei se ele é negro, ou afrodescendente, não sei, tá, mas é muçulmano, de pele escura, por que que pegaram, meu, é para mexer, entendeu, é para trazer questões, que são tabus na cultura americana, sacou, que sofrem, pessoas que sofrem, minorias sofrem preconceito, eu acho que a Netflix tem esse viés, só que sem, tipo, falar exatamente disso, sacou, vão fazer um seriado sobre muçulmanos, puta, acho que não vai rolar, vão fazer um seriado sobre cães, e aí a gente fala sobre muçulmano, acho que, acho que a Netflix está se encaminhando para isso, entende, mas teve uma coisa que ele falou ali, e eu sei que ele não falou de propósito, mas a Netflix colocou, então eu vou ressaltar, por que, porque é um cuidado que precisa ser tomado, porque se a gente não presta atenção, e não ganha consciência disso, a gente corre o risco de cair nessa armadilha, ele fala assim, a minha religião exige obediência até certo ponto, assim como o cachorro precisa mostrar obediência, não foram essas exatas palavras, mas foi mais ou menos isso, e aí eu queria trazer a reflexão, meu, então quer dizer que na minha religião, eu obedeço a um Deus até certo ponto, quem define esse certo ponto sou eu, o ser humano, certo? Sim ou não, de modo geral, sim, posso fazer vista grossa, posso fazer vista grossa para os mandamentos, posso, ok? A gente pode, não deve, mas pode, eu não estou discutindo religião, e aí ele traz essa questão, o cachorro também deve mostrar obediência, mas o cachorro pode mostrar, gente, essa é a reflexão, sacou, que eu quero trazer, sabe o cachorro pode escolher, até que ponto ele quer mostrar obediência, sabe o cachorro que está fazendo cagada todo dia, ele já não está te dizendo, meu, eu estou escolhendo não te obedecer, e você está me forçando a te obedecer, e eu não quero te obedecer, né, então ele traz essa coisa aí, que eu acho que vale a pena, refletir a respeito, fica aí para vocês pensarem, sabe o cachorro que está sendo desobediente, não está escolhendo, né, eu não quero atender o fica, será que não se toca? Talvez o cachorro esteja dizendo isso, ou eu não quero, eu não consigo, pode ser as duas coisas, tá, por exemplo, falar com uma pessoa que é tarada para o futebol, falar, amigo, não vai ter mais futebol, aí quando volta o futebol, fica essa puta loucura que rolou aí, essa noite, um monte de gente xingando no Instagram, eu fico pistola também, pô, ainda mais aqui em São Paulo, quem está de fora do estado, eu não sei, mas aqui em São Paulo, fechou tudo, mas os fogos de artifício está liberado, e o futebol também, né, então você vê que é difícil, sabe, tipo, você falar com uma pessoa, não pode, e está decidido, e a pessoa fala, beleza, valeu, tá bom, pô, é verdade, futebol não vale mais, tá bom, é difícil, né, então o ponto que eu quero trazer é, pô, será que eu não estou sendo injusto em exigir muito do meu cachorro, e pouco de mim mesmo, comparativamente com o grau que o meu cérebro consegue atender, ou que o cérebro do cachorro consegue atender, né, então é uma questão aí para refletir, principalmente porque na série os caras estão falando sobre dominância, liderança, puxão de guia, e usar o não, né, então se você está falando de uma coisa, e você quer trazer outra, será que você não está misturando os conceitos aí, né, porque no reforço positivo, quem trabalha só com reforçador positivo, a gente entende que tem limites, a gente entende que a gente excedeu, se o cachorro errou, ele não errou sozinho, ele errou porque ele foi colocado em situação de erro, então não se trata de obediência, se trata de capacidade, o cara quer, o cachorro tem boa vontade, diz que não, né, mas o cachorro tem boa vontade, ele só não consegue fazer, porque o ambiente é estressante, porque ele não está preparado cognitivamente, porque ele não durmiu bem, assim como a gente, porque ele está cansado, porque ouviu fogos de madrugada, porque ouviu funk de madrugada, né, então ele não durmiu bem, então ele está mais cansado, cognitivamente, o cérebro dele não consegue naquele momento, então obediência, dominância, respeito, vamos, né, cada coisa aí, né, na sua caixinha, tá, principalmente, por quê? Juntando tudo, porque no final, esqueci o nome do tutor, ele fala assim, pô, o Jess tem um sistema holístico, não tem, desculpa aí falar, mas não tem, vou girar na cadeira aqui, vou ficar girando, não tem o sistema holístico, ele tem um sistema baseado, no uso de punição, e de marcação negativa, tá, ele usa a recompensa, porque se ele só punir, não tem porque o cachorro fazer, óbvio, né, quem vai trabalhar, para um chefe que não gosta, no emprego que detesta, sem salário, alguém, levanta a mão, eu não, né, se você estiver fazendo isso, amigo, de novo, você está precisando de um, sei lá, de uma ajuda aí, por quê? você não gosta do que você faz, não gosta do seu chefe, não gosta da sua equipe, vai trabalhar sem receber salário, é uma coisa errada, tá, o cachorro também, pô, né, tem um nível de tolerância, por que que, aí, voltando, indo e voltando, uma loucura, por que que, às vezes, funciona? Porque, para alguns cães, assim como para alguns humanos, o cara aceita ficar no emprego, que ele detesta, com um chefe babaca, com uma equipe que, meu, ele não gosta, que ele não sai para tomar cerveja, nem se pagar nem para ele, mas ele ganha um bom salário, tá, entende? Todo dia o cara é punido, todo dia o cara é punido, oito horas por dia, doze horas por dia, mas no final do mês compensa, ser humano tem uma camada racional que ajuda no planejamento de longo prazo, no final do mês, tem quinze conto na minha, na minha, no meu banco, eu pago as contas, levo minha esposa para jantar, levo meu marido para jantar, meu filho vai numa boa escola, o cachorro não, só que as compensações para o cachorro tem que ser proporcionais, nesse sistema holístico da punição, oferecer, não, vai punir um cachorro e usar ração, não rola, o cachorro não come, vai punir um cachorro e usar petisco, aí meio que compensa, é o cara que está se fudendo, trabalhando, entendeu? Não pode falar a palavra do YouTube, depois eu coloco aqui, proibido para menores de 18, às vezes escapa, galera. Então, o cachorro que está levando punição, é o ser humano que está se dando mal no trabalho lá, mas que aceita a recompensa no final do dia, ou no final do mês, ou no final da janela de três segundos, que é o tempo de reforçar o comportamento. Tem um, falando em reforçar comportamento, tem uma questão ali que eu achei que ficou tudo muito confuso, não sei se vocês sentiram isso, me escreve aí nos comentários do Insta, aqui no YouTube também, vocês acharam que ficou confuso a questão do uso da caixa? A primeira introdução do uso da caixa ali, eu achei que ficou confuso, muita falação, muito movimento de câmera, o cachorro se movimentando muito, os tutores perdidos, senti que não teve clareza. Tanto no conceito da caixa, o conceito é o chair stay, é uma marcação, o uso da caixa é uma marcação, não precisa ser uma caixa, não sei porque é caixa, mas tudo bem, é uma marcação, pode ser um tapetinho, a gente chama no adestramento, não entendeu a Amanda, falou que não entendeu bosta nenhuma. o chair stay, acho que eu mencionei na última live, não sei se foi na última live, se foi no grupo da mentoria, acho que foi no grupo da mentoria, eu pego um tapetinho, e ali o meu cachorro senta, não precisa ser uma caixa, pelo amor de Deus, se você não tem uma caixa em casa, fica difícil usar no dia a dia de treino, agora uma toalhinha, todo mundo tem em casa, então pode ser uma toalhinha, a Amanda lembrou aqui, a Tati, falei Tati, chegando aí no Insta, então, pode ser uma toalhinha, para marcar, tem que ser uma coisa que vocês conseguem usar no dia a dia, por exemplo, hoje o vídeo que eu falei da Wendy, não sei se foi nesse, mas foi num de pessimistas e otimistas, que eu falei da caminha da Wendy, a caminha é uma marcação de autorregulação para a Wendy, qualquer lugar que eu vou, eu levo a caminha dela, ela fica bem, sacou? Então, e eu não treinei, ali eu só reforcei, treinei, reforcei, é que treinei, só não parei para treinar, vamos dizer assim, não parei para treinar, só dei muitas recompensas para a Wendy, quando ela ia para a caixinha, para a caminha, para a caixinha, tá? Aí, tá vendo, esse celular aqui não está segurando a bateria, galera, é por isso que está travando, enfim, vamos lá, então, a caixinha é uma marcação, toda vez que tem uma caixinha, ou a toalhinha, o que acontece? A gente ensina um comportamento de autorregulação, amigo, você fica aqui e você ganha recompensa, tá? Nesse local aqui, o seu comportamento esperado é esse, ajuda o cachorro a entender o que é esperado dele, precisa, não precisa, nem da caixinha, nem da toalhinha, eu nunca levo toalhinha, eu nunca faço marcação de local, tá? Exige um pouquinho mais de habilidade, exige um pouquinho mais de paciência, porque o cachorro erra mais, mas eu não uso, tá? Mas aí, qual é a ideia? Por que que para mim ficou confuso? Primeiro que ele não explicou, segundo, porque na hora de recompensa, o cachorro subiu, mas na hora de recompensa, fora da caixinha, e aí para o cachorro pode parecer que é mais interessante sair da caixinha do que permanecer na caixinha, principalmente porque a primeira recompensa foi primária, e a segunda recompensa foi secundária, o que eu quero dizer com isso? Se existe uma recompensa primária, assume-se que existe uma recompensa secundária, então a primeira recompensa foi marcação de comida, fora da caixa, deveria ser de cima da caixa, do meu ponto de vista, tá? Não sei qual é a metodologia ali que ele está usando, não sei qual foi a finalidade, talvez se ele tivesse explicado, teria ficado mais claro, mas do meu ponto de vista, o chair stay é para marcar permanência, foco, num local delimitado, fora do local, meio que pode fazer o que quiser, tá? Estímulo discriminativo isso. E aí, a comida é reforço primário, o reforço secundário é recompensa ambiental, é recompensa de interação, foi o que ele fez, chamou para brincar e tudo mais, né? A hora que deu a volta na van ali, chamou para brincar, muito massa, puta comportamento legal, foi recompensado, fora da caixa, deveria ter oferecido a recompensa primária na caixa, muito bem, de alto valor, de alto valor não, de alta empregabilidade, ou seja, eu entrego várias vezes a comida, em cima da caixa, tá? Uma, duas, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, ok, libero, vamos brincar. Isso deixa claro que o cachorro ganha recompensa por ficar na caixa, e recompensa secundária é quando eu tiro ele da caixa, que é a recompensa ambiental, porque aí eu não preciso usar sempre a brincadeira, pode ser a própria caminhar, pode ser farejar, por exemplo, tá? Então, eu achei que ficou confuso, queria trazer isso aí pra vocês. E o sistema que o cara falou que é holístico, tadinho, o tutor, né, meu tutor não sabe, pode dar a impressão de que é um sistema holístico, o cara usa dopamina, fala de dopamina e tudo mais, só que não é, porque em nenhum momento ele usa recompensa ambiental, quem sabe o que é, quem não sabe o que é recompensa ambiental, manda um não sei aqui no Insta, e aqui no YouTube, quem não sabe o que é recompensa ambiental? Não sei se todo mundo sabe, eu não vou falar, hein, cara. Ó lá, hein. Vamos pegar o exemplo do cachorro que tá passeando, do diesel. O diesel tá passeando, enlouquecido, querendo puxar tudo, né, puxando tudo, puxando tudo, puxando tudo. Ele tá se auto-recompensando ambientalmente, ou seja, eu vou ali, eu encontro uma fonte de recompensa olfativa, eu vou aqui, eu encontro uma fonte de recompensa de paladar, né, ele mastiga uma plantinha. Eu vou ali, o meu doutor me chama atenção, recompensa, tá? Chamar atenção é recompensa, por bem e pro mal, tá? Então, a recompensa secundária, as recompensas ambientais, elas são, elas fazem parte do sistema de substituição de recompensa. Na live de sexta-feira da mentoria, a galera me perguntou, Kleber, eu vou dar comida pro meu cachorro até quando? Até quando for necessário, porque enquanto é necessário, eu não uso o sistema de recompensa ambiental. Recompensa ambiental, meu cachorro tá andando puxando, eu paro o passeio. Aí, lógico, às vezes tem que ensinar, parar, ensinar exercício de parar de puxar, mas a maioria dos cachorros faz sozinho, tá? Para de puxar, você para, o cachorro para de puxar, ele olha pra você, tipo, e aí, Kleber, porque você parou o passeio? Aí eu recompensa ele perto de mim, recompensa primária. Quando o meu cachorro começa a mostrar consistência no caminhar, aí eu não preciso mais usar ração. Por quê? Porque o próprio passeio é recompensa ambiental. Ele vai, fareja, ele chega sem puxar, ele fareja, ele para pra fazer um xixi, deixar a comunicação social dele no ambiente, sem puxar, ele é recompensado, entende? Então, recompensa ambiental é um tipo de recompensa secundária que vai substituir o uso de reforçador primário, que seria comida, tá? Qualquer tipo de comida é recompensa primária. Aí a gente tem as escalas de recompensa, tanto primária quanto secundárias. Então, a escala de recompensas primárias, ração no nível basal, petiscos de 3 a 4 níveis, 3 níveis, vai só pra gente fechar a conta com 5. Ração no nível basal, 3 tipos de petisco de valor 1, 2 e 3, né, que tem que ser, obviamente, maior do que o da ração, senão a ração não é basal, e uma, e um patezinho, aquelas pastinhas, sabe? 5 tipos de recompensa, só pra ficar no exemplo, pode ter outros. Orelha, traqueia, por aí, tudo entra em escala de recompensa. Recompensa secundária, ambiental, o próprio passeio, interação com outros cães, andar livremente, sem coleira, sem guia, também é recompensa secundária, recompensa ambiental. Falar com as pessoas durante o passeio, recompensa ambiental, recompensa social, tá? Tô trazendo como ambiental, porque faz parte do ambiente, né? Mas é uma recompensa social, também entra em escala de recompensa. A Wendy gosta de brincar com um cachorro. Se eu colocar ela no meio de um monte de cachorro, ela já não quer. Ah, não é muita gente, tô fora. É introvertido igual eu, né? Também é um de cada vez, assim, no máximo dois, três, ali, muita gente me deixa a cabeça bagunçada, tá? Então, recompensa, ou seja, se eu receber, é recompensa entre aspas, né? Se eu receber o que ela enxerga como recompensa, já não é mais recompensa, é sobrecarga, tá? Excesso de passeio, difícil de ter excesso de passeio pra cães grandes, mas pra cães pequenos, pode ter excesso de passeio. Já contei em algum vídeo, eu acho, ou sei lá, numa live aí, a Wendy, quando começou, quando a gente mudou pra São Paulo, o quarto passeio dela era um caso, ela queria matar todo mundo, porque ele tá cansado, entendeu? Eu gosto de passear, mas tá cansado, o nível de autocontrole dela não vai ser o mesmo, tá? Do que do primeiro passeio, por exemplo. Principalmente que ela avisou que não queria sair, né? Você pega a coleira, o cachorro não vem, porque ele não quer passear. Mas aí tinha a questão dela fazer xixi só na rua e tudo mais, então eu achava melhor levar, né? Aí com o tempo eu fui adaptando as janelas de passeio. Então, e aí eu queria, pra gente encerrar, quer dizer, antes de eu responder a dúvida da Tati aqui, que eu perdi, Tati, Tati, manda de novo a sua dúvida, porque eu perdi ela aqui. Mas antes de eu responder a dúvida da Tati e encerrar, brinquedo também é recompensa secundária, recompensa que a gente substitui, tá? Por exemplo, o cachorro que é totalmente desregulado por uso de bolinha e tudo mais, eu começo a recompensar autocontrole com recompensa primária e aí eu recompenso com brinquedo, por exemplo, tá? Então, brinquedo também entra na escala de recompensa secundária, só que aí não é ambiental. Pode ser ambiental, pode ser um elemento de treino fora de casa, mas normalmente dentro de casa. Só peguei essa pergunta aqui porque ela fazia parte do último elemento que eu tava falando aqui. Então, aí um ponto positivo que eu queria chamar a atenção, que eu já falei, mas vocês notaram como o cachorro melhorou, né? Por que o cachorro melhorou? Porque teve atenção, porque teve o início das necessidades básicas atendidas, né? Então, imagina se ele só tivesse reforçador positivo, atenção exclusiva, um manejo de ambiente certinho, escala de recompensas usada dentro de casa, estimulação cognitiva no dia a dia ali com atividade de caça e predação controlada, como seria legal, né? Como ficaria mais fácil? Por que usar punição? Não faz sentido, né? O ser humano tem essa... Não todos, né? Vocês e eu aqui, a gente tá em níveis mais evoluídos aí. Amigo, você é da punição e tá se ofendendo? Sobe de nível também, evolui junto com a gente que tá aqui, tá? Não é pra você ficar puto. Ah, Kleber, sobe de nível. Eu já também, já usei punição, né? Como eu falei, decidi subir de nível por nível espontâneo à vontade, tá? Então, não adianta você ficar puto. Sobe de nível. Puxei a galera... A Amanda adora que eu puxo a orelha, a Tati adora que eu puxo a orelha da galera aí, né? Nossa, acho que ia acabar a luz e a punição. Nossa, até trocou a luz aqui. Vocês estão me vendo ainda? Não caiu não, né? Tá. E aí, então, o ponto é esse. A gente atende necessidade básica, equilíbrio, não tem porque usar punição, tá? Vamos evoluir a consciência aí porque o ser humano tem essa necessidade de se impor, de dominar, de controlar e por aí vai. Ah, tá, que saiu um... ligaram a luz, o sol ali na tomada e aí mudou a luz aqui da parada. Deixa eu mudar o ponto de luz aqui. Pronto, melhorou um pouquinho. Beleza, então é isso. Ah, e aí só pra até pra quem tá me conhecendo hoje ou pra quem ainda não viu minhas lives e tudo mais, tá chegando aí, não tá entendendo muito bem, tem o testemunho da Luciana nos meus destaques. Pandora em 2019, 2020, não lembro. Passa aí os destaques, você vai ver lá. Pandora e Luciana, tá? A Pandora em 2020, a Pandora em 2019. A Luciana fala exatamente isso, cara. Quando eu comecei a me dedicar pra Pandora, é impressionante, porque eu não tenho tempo durante a semana, eu trabalho muito, mas pelo menos um passeio por dia eu faço e final de semana eu compenso levando ela pra todo lugar. E a Pandora não foi treinada, ela só teve necessidades básicas atendidas e atendeu um comando vem no parque, sem guia, tipo sensacional. Depois vocês dão uma olhada lá no testemunho dela. É um testemunho bem curtinho, tá? Vale a pena. Pra quem não sabe, pra quem já me conhece e quiser ver, acho legal, mas pra quem tá duvidando aí do conceito de reforçador positivo e quer usar a parada, enfim. Respondendo a dúvida da Tati aqui antes de encerrar. Ó, como eu vou encerrar, galera, quem tem dúvida, manda dúvida aí. Se eu não respondi é porque eu não vi. Manda dúvida aí que eu tenho mais 10 minutinhos. A Tati está perguntando qual a chance de conseguir adestrar um dog? Eita bexiga. Eita bexiga. Ó, tá vendo? É isso que está acontecendo com o meu celular, galera. Ele tá aquecendo demais. E aí ele para. E aí é uma merda. Então deixa eu esfriar isso aqui. Vou lá pro outro celular. Ele deve ter perdido a live. Que merda. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Voltando, voltando, voltando. Ao vivo. Entrar ao vivo. trocar a câmera. Então, desculpa aí, gente. Caiu lá no outro porque o celular esquentou demais e aí ele tá desativando que é um celular já antigo que eu tenho. Ele não tá legal, não. Ele não está legal. Só esperar a galera voltar aí que eu acho que caiu mesmo. Nossa, deixa eu ter que colocar no gelo o celular. E o Tati, caiu a conexão aqui porque... Oi, Luciana. Acabei de falar de você no seu testemunho sobre a Pandora. Quer entrar ao vivo aí e falar sobre a Pandora? É... Tá, beleza. Já voltou aqui. Então, vamos que vamos. Então... O Tati, a chance de conseguir ou de não conseguir adestrar um dog? Acho que é de não conseguir, né? Cara, a chance de não conseguir adestrar um dog eu diria que ela é pequena, assim. Porque eu já peguei uns casos bem embaçados. Inclusive, a Adriana que entrou agora há pouquinho aqui poderia falar do Thor, né? Também tem testemunho dela e do marido dela aqui nos destaques. O Thor era um cachorro bem embaçado, assim. E tanto foi possível que hoje ele frequenta creche, né? Agora, a chance de não conseguir é mais no sentido de desistir. Se eu desistir, eu não consigo, tá? Por exemplo, tem um cachorrinho que eu tô treinando hoje então solicita aí, Lu. Manda a solicitação que eu não consigo te pescar aqui. Te puxar, não consigo. Você que tem que mandar a solicitação aí eu aprovo a entrada. Quem tá falando mal do Argos? Ah, a Tati tá falando mal do Argos. A Tati detonando o Argos, tadinho. Sacanagem. Puxa aí, Lu. Manda a solicitação que eu te puxo aqui pra cima. Então, assim, se eu desistir do cachorro eu não consigo treinar, obviamente. Mas, por exemplo, o cachorrinho que eu tô treinando hoje o ritmo dele é muito lento. É muito lento. Porque o processo cognitivo dele é muito alarmista, assim. Ele é um cachorro muito exagerado, muito performático, né? Se ele fosse um ser humano a gente poderia usar esse adjetivo. Qualquer coisa que acontece ele não assusta assim. Eu vou até sair da tela pra mostrar pra vocês. Ele faz assim, ó. Um barulhinho ali meu celular vai cair. É isso que esse cachorro faz. É como se o meu celular caísse. Sacou? Que bom que rolou. Então, acontece isso, entendeu? Às vezes você precisa atrasar o processo de treino pra respeitar mais o tempo desse cachorrinho. Tá? Mas você consegue treinar praticamente qualquer cachorro. Inclusive, o ponto de não conseguir treinar é quando você deixou evoluir muito o problema. Nos Estados Unidos, no episódio da... E aí, Lu, beleza? E aí, beleza? Beleza. Só concluir a linha de raciocínio aqui. Vai matupando no que você vai falar. A live do primeiro episódio, o que eu falei? Que lá nos Estados Unidos essa questão de... Eutanásia é bem séria, né? Mas por que que acontece? Porque, meu, a cultura é da punição, sacou? Então, por isso que eles também... Eles são tarados pela dominância porque tem punição ou tem punição porque eles são tarados pela dominância? Difícil de entender, né? Ouve a galinha. Mas... Ó a Pandora aí. Mas, assim, lá nos Estados Unidos tem essa questão aí da eutanásia porque a galera não usa com base na antecipação. Tipo, meu, adotei um cachorro que já foi abandonado. Não seria ideal já buscar adestrador? Deveria ser lei. Mas não é. Espera dar cagada aí o cachorro morde um, morde outro. Aí depois morde outro. Aí vai intensificando os níveis de mordida. O Ian Dumbar, que eu mencionei na primeira live, ele tem... Ele criou um sistema de classificação que são quatro ou cinco níveis. Eu acho que são quatro níveis de agressividade. Ele fala, meu, do terceiro pro quarto, esquece, não dá mais. É um cachorro que já perdeu completamente o filtro social. É um cachorro que morde ao ponto de dar ponto. De dar ponto, de rasgar a pele, entendeu? Então é meio perigoso. Mas vamos aí. Lu, e aí? O que você manda? Fala aí. E aí, tudo bom? Tudo na paz aqui. Chegou a neném? Tá bom. Chegou a neném? Hã? Não, vai chegar na sexta-feira. Essa tá gostando de ficar na barriga. Se ela aguentar esperar, é lá. Essa tá gostando de ficar na barriga. Pois é, se ela aguentar esperar, chega na sexta-feira. Ela tá dando uns trabalhinhos aqui. Ah, imagina. Ainda mais sexta-feira tá batendo na porta. Pois é, cestou, né? Cestou. Cestando. Cestando. Verdade. Como é que tá a Pandora com a chegada? É Laura, né? É Laura. Como é que tá, assim, com a chegada da Laura? Ela tá sentindo? Eu sinto que ela já tem um pouco de ciúmes. Ela já fica meio atensiva, assim. Ela, às vezes, deita na minha barriga. Então, a gente fica meio que falando pra ela. Ó, a sua irmã daqui a pouco vai chegar. Entra no quarto da Laura. Então, a gente deixa tirar as coisas. Legal, legal. Acho que, no fundo, ela vai acabar sendo uma protetora depois. É, legal. É, acho que tá sendo saudável pra ela. Se ela deita na barriga, ela tá curtindo. Vai lá conhecer as coisinhas da neném, né? Acho que ela tá cognitivamente se preparando, assim. o cérebro dela foi, mano, vai ter uma mudança aí, cara. Vai ter uma mudança aí. Bem legal. É, anteriormente eu tinha prometido uma irmã. Só não sabia que ia ser a Laura. Era uma outra cachorrinha, né? Agora vem a Laura. Vem a neném. É um trabalhinho a mais, só, tranquilo. Né? E aí, ô Lu, você tá assistindo esse seriado aí da Netflix? Não entendi. Você tá assistindo esse seriado da Netflix aí? Ou Intervenção Canina? É. Não assisti, mas estão falando muito bem, né? Estão falando muito mal também, que é o caso que eu tô fazendo aqui hoje. Muito mal também? É. Muito mal, cara. Muito mal. Ah, usa a técnica punitiva, né? Eu mencionei você aqui porque o episódio 2, na verdade, ele trouxe assim, muito discreto a questão de atender necessidade básica, que era um cachorro muito da pá virada, só que os caras como começaram a entrar com um pouquinho treino, indiretamente atender a necessidade básica. Aí o cachorro melhorou. E aí eu citei você, porque foi exatamente esse testemunho que você trouxe da Pandora, né? A gente fez um trabalho, aí você começou a se entregar, e eu lembro da sua primeira, da primeira vez que você me trouxe, assim, era até o Tel. Você falou, meu, o Tel é impressionante como ele me respeita, você nunca precisou brigar, nunca precisou falar não, depois que a gente começou a fazer o trabalho, e o Tel era da pá virada, né? É, eu terceirizava, na verdade, algumas necessidades básicas, né? Pelo meu dia a dia muito corrido, assim, não que esteja errado, né? Terceirizar. Mas, pra mim, houve um prejuízo, né? Porque no início, eu terceirizava essa parte de passear, eu nunca passeava, e aí, quando eu comecei a realmente estar atenta às necessidades básicas dos dois, né? Tanto do Tel quanto da Pandora, eu percebi que até, assim, eles me respeitavam mais, não precisava já usar a punição, eles já sabiam, né? O horário de passear, já tinha aquela rotina, né? Diária, então, é superfuncional, assim, superfuncional. Então, cara, esse que é o negócio, assim, porque a galera assiste episódio, assiste a Netflix, é que todo mundo que tá aqui é mais evoluído, né? Mas, assim, a maioria da galera que assiste, vê lá o enforcador, puxa a guia, fala não, e aí acha que é isso que vai resolver, mas não presta atenção que teve necessidade básica atendida ali, né? Exatamente. 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 É o princípio, né? Exato. É o princípio. Atender necessidade básica. É o princípio. O princípio inicial. E depois o cachorro, ele fica até um pouco mais calmo, né? Porque as necessidades básicas dele estão atendidas, né? Faz sentido até como, se a gente fizer um link com a gente, né? Ser humano. Sim. quando a gente está com bem-estar, né? Quando a gente está com o emocional bom, fazer atividade física, essas coisas, gente, são as necessidades básicas do ser humano. Sim. A gente também se sente melhor, né? Com certeza. E o animalzinho também, né? Sim. Então, acho que é fazer sempre esse link, né? Ô Lu, a gente falou de... Como essa série fala sobre dominância e liderança e mistura os dois conceitos, e você é líder e Master PNL, o que é liderança? Liderança? É, o que é pra você? Liderança, pra mim, eu enxergo muito, eu acredito que é as pessoas te seguirem, né? Sem você precisar ser autoritário, né? As pessoas te seguirem pelo exemplo. Sem autoritarismo. Sem autoritarismo. Eu acho que é isso que eu acredito. e acho que é uma coisa natural. Você não precisa se impor como líder. Acho que as pessoas automaticamente, elas começam a ver o seu exemplo e vão te seguir pelo seu exemplo. Sim. E por entender o propósito e achar que aquilo faz sentido pra ela. Então, acho também que a liderança, ela... Pra as pessoas te seguirem, ela tem que ter link com os valores e com o propósito do outro. Total. Não é todo mundo que vai te seguir. Claro. Ser líder não é falar assim, nossa, eu tenho uma manada de gente me seguindo. Não. As pessoas que se identificam com o seu propósito, com o seu jeito, com os seus valores, automaticamente vão te seguir. Sim. E aí tem essa questão que o pessoal mistura com dominância, que é exatamente o autoritarismo, né? Exatamente. Que é o antigo líder, né? Antigamente, líder era isso, né? Era o chefe mandão. É, o líder antigamente tinha que ser pela força, né? Hoje já não funciona com isso assim. O cara não segura time não, né? Não funciona nada assim. Empresa não segura mais equipe desse jeito, né? De jeito nenhum. Só funciona com cachorro, dominância. Só funciona com cachorro. E homem mais. É pelo menos. Quando você sair, você vai ver o que ele vai fazer. Pois é, pega um cachorrinho, dá pra virar igual o Andy que sai mordendo quando se sente agredida, emocionalmente. Quero ver pra onde vai essa dominância aí. É, o mecanismo de defesa, né? Total. O mecanismo de defesa. Total. Você não pode agredir seu chefe, mas você pode fugir da empresa. Exato. Você pode fazer um trabalho errado. Pode fazer um trabalho errado. Eu não posso, eu sou um cachorro, eu não posso fugir do meu dono, mas eu posso morder ele. A filha da puta, eu te morder. Exatamente. Exatamente. Eu posso rasgar alguma coisa, eu posso quebrar o chinelo, eu posso morder o chinelo. Posso mijar na cama dele. Existe esse tipo. Exato. E olha o que já aconteceu. Mas é muito louco como a gente mistura, né? E eu perguntei pra você porque você trabalha com essa parte de PNL, que explica aí. Quer explicar a PNL? Rapidinho, assim? Pode ser. Então vai, explica aí. Porque, ó, só pra dar uma passão, assim, e resgatar. Eu falei que, meu, a gente, liderança, dominância, amor, são palavras. As palavras carregam significados. E cada um de nós atribui significados individuais pra cada palavra. Embora existam os padrões, né? Não dá pra falar que amor e ódio é a mesma coisa, porque não são, né? Então eu posso chamar de ódio o amor e o amor de ódio. Não sei se for exemplo, meio esdrúxulo, mas só pra explicar. E aí a PNL trabalha com isso, né? É, a PNL, acho que o autoconhecimento como um todo, né? Quando a gente, quando a gente fala um pouco da nossa programação, né? Que foi o que você falou. Todos nós temos, né? A programação que foi colocada na gente desde a infância, com as nossas experiências, com as nossas vivências, né? Isso começa com os nossos pais, os nossos professores, depois com todas as nossas vivências, né? Então nós temos em nós algumas programações. E muitas das vezes, a maioria delas são inconscientes. E é legal porque a programação não é... É PNL porque é programação neuro... Neurolinguística. Cérebro, né? Linguística. Exatamente. Ou seja, a programação do cérebro baseada no uso da linguagem. Exatamente. Isso é bem louco de pensar. Olha só. Porque o cérebro humano usa a palavra, mas o do cachorro não. Exatamente. Exatamente. Fala aí, fala aí. É, exatamente. E com essa programação a gente vai decidindo, né? São as nossas escolhas na vida, assim. Então, quem não vai em busca do autoconhecimento, porque a maioria das nossas programações são inconscientes. Né? Então, a gente não tem consciência. E o inconsciente é a parte que não usa linguagem, na verdade, né? Não precisa de linguagem pra programar inconscientemente. Eu programo com consciência usando linguagem. Né? Mas... Sim, mas depois que eu descubro aquela programação em mim. Sim. Até então... Mas pra descobrir usa a linguagem. Pra descobrir. Exato. Então, assim, eu muitas vezes tenho alguns gatilhos que são acionados dentro de mim e eu não entendo o porquê. E aí, quando eu vou em busca, eu mergulho no autoconhecimento, que eu vou nesse processo de autoconhecimento, eu começo a entender as minhas crenças, o que me paralisa, o que faz sentir aquela emoção, né? Então, o PNL, ele trata muito dessa programação. E a gente só consegue mudar um comportamento ou mudar uma sensação, uma emoção quando a gente começa a descobrir o que que é que está no nosso inconsciente, né? Então, resumindo, assim, né? Bem rapidamente, PNL e essa busca do autoconhecimento é importante por isso. E o cachorro desperta muito os nossos gatilhos, né? Exato. Exato. Só um parênteses. Nesse segundo episódio, o cara fala, meu, esse cachorro, ele está trazendo as coisas porque o cara foi preso e tudo mais. Ele fala, meu, esse cachorro está me trazendo coisas de quando eu vivi na prisão. Tipo, o cachorro despertando os gatilhos. Exato. E você vai ter os comportamentos com o seu cachorro também. Os mesmos comportamentos com o seu cachorro. Muito louco isso. De pirar, né? Por isso que temos que estar sempre atentos. Sim. Mas agora, essa pequenininha aqui, ó. Ai, que bonitinha. Com as necessidades básicas de atendidas, é uma querida. Tota. Beleza, legal. Lu, pede pra sair aí, então. Ou então, se você tiver um recado final, se não, já pede pra sair que eu vou encerrar também. Tá bom, legal participar. Eu vou, Lu, e compartilhar a experiência tanto de PNL e com a Pandora também. E bom ver você aí. Tope. Obrigado por ter aparecido aí, acompanhado, e por ter participado ao vivo. Beijo, valeu. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Galera, então é isso, tá? Que eu tinha pra falar aí a respeito desse episódio de hoje. Foi muito massa aí a Lu entrar pra trazer esses insights também. Porque vocês veem que isso que eu falei de linguagem, do significado das palavras, tem tudo a ver com a forma como as pessoas entendem. Então, tipo assim, ah, punição é na natureza. Só do ponto de vista de atribuição, de valor de punição, na cabeça do cara. Porque se eu olhar pra natureza, quem quer uma dica de seriado sobre natureza, que vocês vão pirar. Eu vou dar mesmo assim, pra quem não pediu. Na Apple TV, tem um seriado que chama Noite na Terra em Cores. Meu, esse seriado, eu sei lá, né, cara, eu acho que eu fui em bicho na outra vida, porque eu acho muito louco. Meu, esse seriado é sensacional. Ele mostra a vida selvagem na terra à noite, em cores, né, com as câmeras de última geração. Sensacional. E aí, cara, eles vão descobrir como funcionam as espécies pouco estudadas, porque acredita-se que essas espécies têm vidas noturnas pacatas. Aí eles começaram a observar, motivo, via de regra é isso, começaram a observar essas espécies à noite. E, cara, muito louco, leão, aquele, puta, um bichinho fofinho com um olhão grandão, esqueci o nome, tárcio, acho que chama, acho que é isso. Enfim, vários bichos, assim, que eles estudam à noite, e todo o comportamento, você vê que tem vários rituais, pra evitar conflito, mesmo entre espécies. Cara, sensacional. Depois vocês assistem e me contam, é um seriado muito bem feito, e ele é narrado, né, bem bacana, bem produzido, feito de uma maneira respeitosa, lógico, né, não tem intervenção humana, não tem nenhum treinador punitivo lá, então, óbvio que é respeitoso. Mas assistam, depois vocês me falam, vocês vão ver como funciona a natureza, de verdade, sem atribuição de rótulos, punição existe na natureza, não existe punição na natureza. Filhote se desgarrou da mãe, foi uma escolha dele, ela deixou ele num lugar, ele escolheu ele sair fora, demorou acho que uma semana, pra Leoa achar os filhotes depois, né, com uma intervenção indireta humana, ah não, não posso dar spoiler, mas depois vocês assistem, me falam o que vocês acharam, manda direct pra mim. Galera, é isso que eu tinha que falar por hoje, falei muito mais do que precisava, eu acho, mas dá hora bater esse papo aí com vocês, espero que vocês tenham curtido, quem chegou agora, depois assiste lá no YouTube, porque eu tava fazendo a live aqui no Instagram no outro celular e travou, quase explodiu, mas lá no YouTube vai ficar salvo. Valeu galera, obrigado, beijo, se cuida, fica com Deus, até a próxima. Tchau. Opa, tô aqui no YouTube ainda, achei que tinha encerrado o xarope, porque eu tenho pão aqui falando, respondendo mensagem, quem assistiu no YouTube, valeu, beijo, obrigado, até a próxima aí, tamo junto, fica com Deus, se cuida. tchau,